E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem que ir pra reagir os donantes mais sucumbidos da live do Xandão, beleza? 3 já tá nos amigos, já tem a 1, a 2 e agora é a 3 Exatamente, se quiserem mais vídeos assim, comenta aí pra gente que a gente traz, tá? Lembrando que a gente tá com um novo canal de vlog, então se você puder passa lá e dá aquela moralzinha pra fortalecer o nosso trabalho Muito obrigada e as nossas lives estão acontecendo na Twitch, 7 e meia da noite, tá bom? Bora pro vídeo O cara enfia o dedo enquanto a namorada xinga ele e lhe diz Vem pela janela e vimos a mãe dela mandando um cara Minha mina me oiou e disse que queria fazer igual Ah, vai pra lá Se tiver aqui em Araraquara o tempo vai fechar por você, hein Xandão Vou te dar tanta bundada, Xandão Vamos lá Fala aí campeões, vídeo novo começando E antes, já deixei aqui seu like e se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo novo Não, mas não Bom dia, gosto muito dos seus conteúdos Eu vou fazer isso aqui com o Matheus Pereira, eu vou fazer isso aqui Com suas edits no Tik Tok Continue fazendo lives que tá me ajudando a sair da... Manda adobe, tudo de bom, Felipe Neto Ô, sai... Me paro de Felipe Neto Mulher cuida Mulher cuida O que é isso? Eu vou te fazer uma pergunta sincera pra você Pelo som da sua voz, você é um cara totalmente estrogenado Deve ter por volta aí de 12, 13 anos Você nunca se olhou no espelho E nem por um segundo sequer Sua inteligência não te permitiu fazer uma única pergunta Por que que eu sou tão idiota desse jeito? Você nunca parou pra pensar nisso não? Subi no foguete da NASA e desce com o Vini mandou 5 reais Olá Xandão, você não vai acreditar Uma amiga da minha escola veio me falar que eu pareço com Bob Esponja Porque quando meu c*** endurece, minha calça fica quadrada Como você é engraçado, cara Achei que ela tinha chamado de Carlos Alberto de Nóbrega O que é isso, velho? Xandão já pensou em fazer vlogs tomando banho E um dia você é um bombeiro com seu mangote apadando fogo No outro, você é um padeiro metendo c*** na massa No outro, você é um artista pintando com c*** No outro, um policial batendo com seu cacetete Olha esse cara, irmão Olha o que o cara pensa Doido, né? É muito devasado O cara, mentalidade de c***, filha da... Filha da... Filha da... Ah! 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 Caramba, cadê o... Caramba, achei aqui, seu c*** Ah, agora eu achei aqui a minha ferramenta pra estompar dessa Você vai ver se você vai... Você vai ver... Você vai ver ou você vai... Você vai ver ou você vai parar Tch... 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 Você... Você tava... Os cara nem comentaram ainda nessa c*** do chat, cara A live nem abriu direito pros outros aí Que que é isso, irmão? Você tá louco? O cara quebrou todos os Egos nessa c*** Vinte e cinco semanas, irmão. Você tá louco, mano. Imagina o cara gravando em saúde, colocando aqui. Água do caramba, você tá filtrando essa água aí pelo rabicó? Você vai te falar pro seu pai tirar uma conta na coletora pra você. Pancada no... Oh, meu Deus. Só que não, é no meu c... mesmo. Opa! O cara tem aquele prazer, velho. É! Ninguém quer ir com você, não! Nossa, que esses sofos... Não, esses são sofos... Mano, sério, é o menos irritante, pra mim é o mais engraçado. São sofos e 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 sofos e... O que que esse cara tá tentando falar? Tá, desde a semana passada que se sofas, não consegue falar nada. O cara... O cara... o cara enfia o dedo no... Enquanto a namorada xinga ele e diz... O que? O que é isso? Ave! Nossa! O que é isso? Vou começar a reagir sem fone. Cara, esse cara aí... Esse cara nem o inferno vai querer se querer. Cara, esse cara tá maluco, velho. Não é assim? Bom... Mandei mensagem pra Fonso, vou ver se ele vai me responder. Só! A casa dela de surpresa. Só que é o seguinte. Pela janela e vimos a mãe dela mamando um cara. Minha mina me olhou e disse que queria fazer igual. Vai pra... O que é isso? 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 Ninguém merece ficar ouvindo você gritando não, rapaz. Foca no seu lugar aí, malandro. Se eu te ver aqui em Araguara o tempo vai fechar pra você, hein, Xandão. Vou te dar tanta bundada, Xandão. Ah, não, velho. Você ou sua mãe? Pico, velho. Você ou sua mãe? Você ou sua mãe? Se bateu no peito é porque dá o c... Meu, esse é muito bom, velho. Muito bom. Tu cala a boca, mano. Tu cala a boca, tu pausa o vídeo e escuta, tá ligado? Quem nunca quis se mudar para não ter mais que dividir o banheiro? Na OLX é grátis desapegar e tem milhares de imóveis. Já vai tomando essa do espião russo, seu Zé Ruela. Patérico, com essa voz estrogenada. Chamei ela para treinar o último FDS e ela disse que não iria. Porém descobri que ela foi miota e ainda estava treinando com outro cara que já ficou. Saí fora, fiz C. Não, não fez certo. Claro que você não fez nada certo. Você é burro, precipitado, tonto. Foi chamar e a tomou já, ó. Bopão, ficou com a cara no chão. Nada do que você faz é certo. Nunca toma uma atitude inteligente. É emocionado, ansiosinho, precipitado. TDAH absurdo. Ai, que delícia. Declarei para uma menina da faculdade que queria ficar com ela. E ela disse que tinha que me conhecer primeiro. Enchamei ela para sair. Porém ela acertou, só que quando chegou o dia ela, ele me respondeu mais o que fazer agora. Ainda tenho chance. Agora você pega, passa a mão na... Passa na cara assim e lambe, ó. Lambe a... É muito burro, irmão. Ô, tem um cara aqui que falou que acorda todo dia melado. Acho que ele Incubus está atrás dele. Você sabe que o Incubus é o masculino, né? Ele geralmente é o que atormenta as mulheres. Se tem um Incubus, irmão, atrás... Ai, que pariu. Eu não vou nem terminar o pensamento, a teoria. Eu não vou nem pensar o que está acontecendo aí, irmão. O cara está acordando melado de mim. Ai, que nojo! O moleque está sendo Incubus. Urubu safado, Calutei, mandou cinco reais. Joga Doki Doki. Joga Doki Doki. Joga Doki Doki. Eu não vou jogar! Fala, chato. Vai começar a falar. Já não ouvir esse vídeo. Vai lá e tomar no seu... Sai de perto de mim, seu... Sai de perto de mim, satânico. Filho de Lúcifer. Ninguém fica o dia inteiro bebendo Brahma e sai intacto. Tenho muita pena de você. É. Imagina quem fica o dia inteiro bebendo leite estragado na teta da sua mãe, que é o meu carro. É por isso que eu estou assim. Há uma diferença muito grande. Aaaaaaah! Que verdade. Tá cheia, cara. Toma! Filho de bailarina com guarda noturno. O quê? A primeira coisa que você iria fazer se virasse presidente. Que não responde... Ah, meu Deus. Cala a boca, puta. Eu ia colocar lá uma... ... gigante pra esses gado pagão sentar no céu. Caraca! Esse é o nome! Entra em botão... Você refere ovos, molhos e ovos... O que é isso, cara? É... Eu acho que ele nem ficou muito, ele já... Ah, só jogou, João. Bota tudo de uma vez... Por que eu consigo bater 14 então, Xandão? Ai, Xandão! O que é que eu vou ganhar aqui? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Vocês mandou 5 reais. Se surfe... Se surfe... Japão, é que se surfe assim! Se surfe... Se surfe... Se surfe... Se cara... Esse Bob Esponja, ele tá ansioso, ele quer se comunicar, ele só sabe falar isso. Sua esposa tá lá dito pra outro enquanto você fala de terra plana, seu... Sua esposa tá lá dando pra o seu... Ai, tomara, eu sei. Eu pego o seu e coloco você dentro dessa caneca aqui, ó. Tanto que eu amasso sua carrecaça e inunda. Nossa! Lanchandão! Vem alcançar aqui na minha casa, vem! É que em poços de caldas! Vem! Se eu como... Se eu tenho o direito de comer... Ai! Ai, Xandô! Vem! No poço de coração. Nossa! Salve, Xandô! Eu tenho 1,85m e me acho baixo. Como destruir essa autodepreciação? Toma vergonha na sua cara e vira homem. O que ganhamos foi esse papo de terra plana, ou se ela é um globo. Pelo menos, me deixa em paz um pouco. Para de me perguntar essa p*** toda hora. Eu já respondi no mínimo 100 mil vezes essa p***, irmão. Você quer acreditar na mentira? Você acha que a mentira não causa problema na sua vida? Vai você e a mentira p***! Pariu! Que é o único lugar que vocês podem ir! E a p*** que pariu fica no inferno! Só vai! Mulher Xand! Vai, vou c***! Só vai! Ah, é? Então você não vai respeitar o Coringão? Não, vai chamar os de mão aqui. E essa... E essa... E essa... É... Que de cena! Que de cena! É alto, mano! Que de cena! Que de cena! Olha isso! Destruíram o Racionais! Que de cena! 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 Não vai ficar pedindo pra você ficar aqui também não! Que de cena! 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 Oh, manão! Meu pai, velho! Oh, manão! Você tá maluco? Eu só quero que vocês pagam pra mim o psicólogo! Porque senão eu vou ficar louca, loucão! Loucão, loucão! Loucão, loucão! Deixei o LivePix aqui e manda aquela mensagem de monstrão! Senão eu vou te pegar! Eita! Lá ele! Lá ele, hein! Mano! No caminhão! No caminhão! No caminhão! Mano, sério, gente! Esse aí tá muito além, velho! Meu pai, velho! Que isso, mano! Tem umas coisas que é nojenta! Tem umas coisas que já é nojenta, velho! Você vai tomar um café à tarde e fica assim, ó! Lembrando dos Donates! É! Lembrando dos Donates, mano! Você tá doido, velho! Que isso, não! Mano, é um mais doido que o outro, velho! Um mais doido que o outro! É assustador! Vamos lá, vamos lá, vamos lá...